Oiê, tudo bom? Chegamos aos mil inscritos e é esse vídeo um vídeo de agradecimento para todos vocês que estão aqui comigo nesse ano de canal de YouTube que eu tô me dedicando bastante. Eu vou deixar uma curiosidade sobre a minha vida antes de virar mãe da Olivia. Bom, se você caiu de paraquedas aqui e não sabe do que eu tô falando e não viu o vídeo da minha história, aliás, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, tá lá só escrito que eu era assistente de mágico. Sim, eu fui assistente de mágico, meu marido, por mais de 10 anos, então a gente trabalhou fazendo shows de mágicas, viajando o mundo, mas eu só mostro uma parte bem pequenininha do que eu fazia e muita gente morre de curiosidade de saber o que realmente eu fazia, porque você pensa em mágico, você pensa nele cortando a mulher em duas e me pergunta, mas ele te cortava no meio? O que você fazia? Então esse vídeo é pra agradecer você que tá aqui comigo e pra deixar essas ilusões que a gente fazia juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.